Estou guardando o que há de bom em mim Paralisa quando você chegar Toda a ternura do meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar Em cada peito resumitarei Que você não vai me deixar De demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto de agir vou festejar O que há de bom vou lhe entregar Só fez a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu me peço de olhar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto de agir vou festejar O que há de bom vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim